Fala galera da Hashtag 4, beleza? Aqui é o Marlon Viana e nós vamos continuar o unboxing, vamos entrar naquela linha que eu falei que é Marvel Legends da Hasbro, não adianta, Hasbro domina o mercado, não é mole não, hein? Pra quem é colecionador, Action Figures, não posso chamar de bonequinho. Vamos nessa? Galera, como vocês podem ver, nós estamos com Ant-Man, o Homem-Formiga, é... Marvel Legends Hasbro, vamos dar uma olhada aqui. Um pouquinho do rapazinho aqui, mas a gente já vai abrir essa caixinha aqui, a lateral com uma arte conceitual do Homem-Formiga aí, ó. Muito show. Aqui em cima, vocês podem ver a formiguinha. Building Figury Collection, é a peça Building que eu vou mostrar no final da coleção, que é o Ultron do filme. Aqui do lado também outra arte. Atrás uma imagem aqui do Action Figures, aqui a coleção. Nós estamos aqui fazendo a Wave do Ultron. Então nós vamos começar com o número 1, o Homem-Formiga, depois vem a Vespa, depois o Bowser, depois o Tubarão-Tigre, o Reaper e o Giant Man. Que é, são, formam aí os seis personagens da Hasbro que vão montar o Ultron. Sempre lembrando, contém peças pequenas, advertência para crianças menores de 3 anos, produto Marvel. A grande Marvel, né? E vamos dar uma olhada aqui no texto. Usando a tecnologia proprietária de Hank Pym, Scott Lang escolhe e vira o super-herói miniatura Ant-Man, o Homem-Formiga que nós vimos no filme dos Vingadores, não? Pois é, estou aqui do lado com o dono dessa figura, o colecionador e viciado, o Felipe Faria também do canal Hashtag 4. Senão, não seria possível. E o rapaz está viciado na THM Toys, nossa parceira aqui no canal. Se você quer preços diferenciados no mercado, produto de qualidade, é na THM. Como sempre, aqui embaixo eu vou deixar os links para você poder comprar esses bonecos. Caixinha de lado. Gente, tem que olhar com muita cautela, porque ele, além de vir o personagem, o Homem-Formiga, ele vem aquela formiguinha que ajuda ele no filme. Vamos ver se vocês são espertos. Bota aqui no comentário para mim qual é o nome da formiga que se torna amiga do Scott Lang. A peça do Tron, aqui, no caso, acompanha a cabeça. Vamos deixar para o final. Uma miniatura dele, do próprio Homem-Formiga, e aqui do Jaqueta Amarela. Esse bonequinho aqui serve para você colocar na formiga. Vamos tirar ele daqui que fica mais fácil. Vocês conseguem ver aqui? A formiga, em close. Espero que dê para ver. E o Homem-Formiga aqui. Vamos ver. Quem é que lembra o nome dessa formiguinha aí? Jaqueta Amarela. Jaqueta Amarela. Olha isso. Muito show. Muito pequenininho. E mesmo assim, a Hasbro conseguiu dar uma qualidade muito grande nessa coleção. Vamos aos detalhes aqui. Cabeça gira. Cabeça gira. Cabeça gira. Para cima, para baixo. Tórax. Permitindo ele olhar bem para baixo. Rotaciona aqui. Você gira na altura do bíceps. Você tem uma pegada dupla aqui no cotovelo, permitindo que ele tenha umas posições bem legais. Ele vem com a mão como se fosse pegar alguma coisa, algum objeto. Ele dobra no pulso. Uma pegada de material da Hasbro que você não precisa se preocupar que não vai quebrar o dedo dele. É um plástico bem maleável ou algo do gênero, bem próximo da família. Gira na cintura. Você tem uma abertura de perna muito boa. Você tem a rotatória da coxa. Você tem também o joelho que dobra aqui duplamente. E o pé dele, que também você pode rodar, permite colocar em grandes posições aí o seu boneco de ação, seu action figure. Galera, olha só que show o detalhe das costas do Homem-Formiga, cara. É muito rico em detalhes o material que a Hasbro trabalha. Olha só a lateral dele. Muito show. Muito rico em detalhes. Muito mesmo. Vale muito a pena. É isso aí, galera. E vamos verificar aqui o tamanho, para ter uma ideia. É uma peça de 15 centímetros, 16 centímetros de altura, o Homem-Formiga. O que dá em sua equivalência... 6,5 polegadas de altura. Muito maneiro. Uma peça muito maneira. Eu particularmente coleciono. Vale muito a pena. Vamos ver as medidas aqui. Do jaqueta amarela. Dois centímetros de altura. O que dá... Quase uma polegada. O Homem-Formiga. O Mini. Esse realmente é a formiga. Vamos ver se chega de perto aqui. Ver se eu consigo... Na verdade, quase dois centímetros. Um vírgula oito centímetros de altura. É muito miúdo, gente. Dá mais ou menos... Quase uma polegada. Menos de uma polegada, né? É muita coisa pequena. É muito pequenininho. Vamos lá, Formiga. Comprimento dela. Dá... Da ponta da antena. A ponta do rabo. Duas polegadas e meia. E que dá a sua equivalência. Da ponta da antena até o rabo. Seis centímetros de comprimento. Na asa. Por curiosidade. De ponta a ponta. Oito centímetros e meio. Então é uma figura muito maneira. Vale muito a pena. É isso aí, galera. Para finalizar, esse é o Homem-Formiga. Que estava no filme. Esse é o Wave do Ultron. Vocês estão vendo aí o ângulo geral. É isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado por estar assistindo esse vídeo até agora. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Compre na THM Toys. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho